E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Quando foi noticiado que 77 executivos e ex-executivos do Odebrecht estariam acertando uma delação premiada, falou-se muito numa delação do fim do mundo. Há algum tempo eu venho falando, na verdade, numa delação de todo mundo. É, ao mesmo tempo, a delação do fim do Estado brasileiro. Não do mundo, mas do Estado brasileiro. Porque todo mundo está nela. É uma metástase que atinge a todos em todos os níveis e categorias. Gerações, Renan Pai, Renan Filho. Passado, Fernando Collor. Futuro, um monte de Zé de Seu e Zeca de Seu, passado e futuro. E por aí afora, o que a lista do Janot, que foi transformada na abertura de inquéritos, 108 alvos por Fachin, constata, é o estado de apodrecimento geral do Estado brasileiro. Absolutamente tudo está podre no Estado brasileiro. É um pantanal. O Estado brasileiro não tem solução, não tem salvação. Não dá para construir nada de ígido, nada de sólido, na lama em que afundou o Estado brasileiro, em que está afundando o Estado podre, afundando a nação pobre. Neste fim de semana, os juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Birrembach e José Carlos Dias publicaram no Estadão o Manifesto à Nação propondo uma constituinte independente, ou seja, que não tenha nenhum parlamentar, nenhum mandatário do Estado. A proposta é fazer um plebiscito para saber se o povo aprova essa constituinte ou um congresso constituinte, como aconteceu em 88, e a partir daí reconstruir tudo do nada. Hoje, o Estadão publicou um editorial defendendo que isso seja feito. Nós temos que construir alguma coisa fora do Pantanal do Estado brasileiro, para que a nação não se empobreça cada vez mais, só que ao mesmo tempo trabalhando pelas reformas que vão resolvendo ali o dia a dia. Eu concordo com as duas posições e digo a você, se nós continuarmos com esse Estado podre, a nação brasileira será cada dia mais pobre, irá no caminho, por exemplo, da Venezuela, dos irmãos bolivarianos de Lula e Dilma, que construíram o fim dessa tragédia nacional. Bom, eu volto aqui na terça-feira da semana que vem, daqui a uma semana, porque quinta-feira eu estarei de folga na Páscoa. Direto ao assunto, em té.